Bom, muito boa noite, meu nome é Mauro, estou aqui com a minha família, com a minha esposa Josiane, minha filha Lorena, meu filho Cauã, meus outros dois filhos que não pôde estar presente, que é a Lídia, Lídia Maria, Nádia Maiara e o Luiz Miguel, minha mãe Dona Dirce, meu padrasto Dorvalino, minha irmã, meus cunhados, meu afilhado. Bom, e é isso, eu estou no comércio há 23 anos, na luta, né? Por ser... Bom, estou no comércio há 23 anos, sempre na mesma profissão, na luta, sou dinheiro, sempre sou dinheiro. Me dedico o máximo para que o patrão sempre observe o meu trabalho, para continuar sempre com continuidade o que eu faço, porque o que eu faço é com prazer, com muito orgulho e tenho prazer no que eu faço. E a família é uma estrutura que não tem igual. Se não fosse a família, eu acho que eu não estaria onde que eu estou, né? Porque a família é um alicerce na vida da gente, na carreira da gente, né? E é uma importância muito grande ter o apoio da família sempre ao seu lado, porque a família é o alicerce de tudo, da onde começa tudo. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para o jovem negro que está entrando no mercado do trabalho, diante de tanta dificuldade que você passou, eu não sei se eu mandasse um recado pra ele. Bom, o recado que eu dou para o jovem negro que está entrando no mercado do trabalho, que está tentando, está batalhando e não está conseguindo, o recado que eu dou é que você não desista, que você continue correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, que na hora certa as portas se abrirão. Na hora certa tudo vai acontecer, igual aconteceu comigo. Às vezes uma porta pode fechar para você e outras dez atrás poderão abrir. Então, o que eu falo para o jovem que está começando agora e está tentando e não está conseguindo, não desiste, não desiste nunca e corra sempre atrás do seu sonho, que será alcançado. Para nós finalizarmos, gostaria que você mandasse um recado para a humanidade, principalmente a respeito do racismo. Não só o racismo do preto e do branco, não. de todas as formas de racismo e de todas as formas de preconceito, do gordo, para quem usa óculos, do magro, enfim. Eu gostaria que você mandasse um recado para essa humanidade, então, do lado. Bom, o recado que eu dou para essa humanidade cruel, racista, não só de negro, como do gordo, do branco, do homem sexual, de todos. O recado que eu dou para eles é lamentável, né? Porque a gente, então, somos todos iguais nesse mundo, nesse Brasil de meu Deus. A gente, nós somos todos iguais. Então, o recado que eu dou para eles é que abrem o olho e vejam o mundo diferente. Então, o recado que eu dou para eles é que abrem o olho e vejam 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 o olho.